O amor alcança tudo Se nós amarmos, se nós olharmos Quem está ao nosso lado Estender a mão, abrir o coração Laços fraternais de união Acredite, basta sonhar Tudo irá se realizar Vamos celebrar, vamos celebrar Um novo ano que veio pra ficar Novos rumos, novas metas Mantenha o foco, você consegue Basta só acreditar Mantenha a fé, viva hoje com alegria Um novo dia virá Acredite, basta sonhar Tudo irá se realizar Vamos celebrar, vamos celebrar Um novo ano que veio pra ficar Um novo ano que veio pra ficar Esses são os votos da Rede Selinauta de Comunicação Feliz 2024 Feliz 2024